Bom, vamos lá, então. Episódio 124 de Hunter x Hunter. Carregamento concluído. Ele pega a energia do lugar, mano. O que doa correndo e não fazendo barulho é foda, né? Ah! Que lua vai lutar contra... Ah! Que lua vai lutar contra a Palmy. Alguém que me conhece. Ferrou, mano. Nossa! Vai ser que lua e polvo versus Palmy. Olha ele olhando pelo reflexo do Yoyo. Foda. Assim, eu não tô vendo nada. Ah. Ninguém. Tá. Achei que eu tava ficando doido. Nossa, minha orelha tá doendo muito, gente. Será que ele vai notar que é ela? Será que ela vai lembrar que o que lua é o que lua? Porque o lobo lá falou que as memórias dele... Bem na hora que ele nasceu, ele teve as memórias, né? Deixa eu sentar de novo. Sentar não. Deitar, né? No carro. Caraca, meu. Ela tá muito diferente. Pra mim, tá diferente. Esse fato muito perturbou que lua. Exatamente. Já não resta mais espaço no coração dele. Passado, tá? A gente perde o gão de vez. O que o que o que lua vai fazer diante dessa situação? O que é seu personagem, mano? Se você sentir o próprio where I will awhile you É que você não percebeu o que lua é a busca daensão. Euoccupava o próprio Sp Cap. A adelante de uma E para ela, que o que lua foi! Eu não posso ver comigo, mas eu não posso ver nada. Eu não posso pensar em outro jeito, mas eu não posso pensar em mim. E se você não quer ver o inimigo, eu não posso ver nada. Agora, se você não me lembra, eu não posso ver nada. O que é que é? Será que lembra? Passado. As memórias. Eu tô achando que ela vai atacar ele. Vai atacar ele. Tá achando que ela vai atacar ele. Que lua não chegou muito perto. O que é que é? Não tem que ser. Não tem que ser. Eu não tenho 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 que ser. Tão... Eu acho... Eu acho que tá usando as memórias. Pra poder manipular. Meu Deus, o que tá acontecendo agora? Onde está o projeto? Onde está o projeto? É o começo do dia a responder. Onde está o projeto? O meu destino semelhante foi que me observou. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Então, o meu destino semelhante foi para o caminho. Ele vai de mim e, no bem, lhe atrás do espaço. E, eu me vi ele na minha esposa. E, eu vi ele na minha esposa. Eu me vi ele, e ele nos chamou assim de me. A esperança, eu me vi ele na minha esposa. Eita Não te conto Que isso, mano? Cometi um erro. Que isso? Caralho, o visual de foda-stica! Black Widow, a fúria das sombras. Quebrou o Yoyou. Meu Deus. Boa noite, Marcos. Caraca, mano. Gostei do visual. Nossa Senhora. Eita, difícil, mano. Isso está emocional. Literalmente no ataque. Eita, que louco vai ter trabalho, mano. Mano, que louco vai ter trabalho, mano. Caraca, o braço do Kilo todo amassado já. Eu não vou sair. A gente não vai sair. O que é o que é o mesmo? O que é o mesmo? É o mesmo que a gente espera. Não posso acertar. Mesmo que a alma do PAMU se esqueça... Agora é um minuto. PAMU! Por que a Koumo está procurando? A gente não sabe se você não me ensina. Ahn? O que é que agora? Não tem razão. Vai despertar a humanidade dela agora. Não sei se você está perto. Não sei se você está perto. Você está morto. Você está morto. Meu Deus. Porque eu acho que o Killua está sendo o mais humano desse arco aqui agora. Não é difícil. Não sei se você está morto. Ou seja. Eu disse que ele está morto. Eu tenho medo de manter os inimigos. Mas eu quero ver se você está morto. Mas você tem uma família? Ele arrisou muito. E a sua pessoa ressurrei-se. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. E a sua pessoa pensou muito bem. Ele está morto. Me doidar de vez Ah, mano, tadinho do Kilo O Kilo tá muito preocupado com o Gomo, véi Ó, despertou, hein? Despertou Será que ela vai baixar a guarda? Nossa, você vai trazer a palma de volta, com certeza Ai, mano O Kilo, a cara Ah, mano, tô contando de chorar Ah, mano, que lua, véi Ai, meu olhar, Deus Só uma lágrima aqui, ó Ah, não, mano, que lua Melhor personagem de Hotter Hunter disparado Ah, mano Ai, mano, eu tô muito apaixonado no Kilo, cara Que ódio Ai, pronto Olha que inferno de... Mate o agora número um Pelo amor de Deus Ah, o povo vai chegar ali Vai se sacrificar pra salvar o Kilo Ah Ah Caralho! Meu Deus! Que horror! Soldado experimental nº 1. Tinha maior resiliência mental. Que elas eram burras. Meu pai. Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Caralho, partiu ele em pedacinhos! Que horror! 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 Ah, mano! Pelo amor de Deus! Que horror! 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 Que horror!